Olá, o Bate-Papo na Saúde está em Brasília, na 15ª Conferência Nacional de Saúde. Hoje eu vou conversar com o Gastão Wagner, ele é presidente da Abrasco e nós vamos falar sobre gestão e financiamento no SUS. Gastão, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Gastão, gestão e financiamento, dois assuntos que não saem de pauta do Sistema Único de Saúde. Na sua palestra você citou quatro problemas que devem ser atacados com relação à gestão. Queria que você falasse um pouco desses problemas. Eu acho que a gente tem um problema de financiamento, como você falou, e eu acho que a forma de enfrentá-lo, que não tem ocorrido, é a gente melhorando a gestão do SUS e definindo onde nós vamos usar o dinheiro. Discutir mais e mais com uma série de problemas de funcionamento do SUS tem pouca efetividade. Em relação à gestão, boa parte dos problemas do SUS decorrem da gestão. Boa parte das filas, 40, 50% das filas, porque não tem articulação. A derrota nossa de enfrentamento da epidemia de dengue, ou seja, do controle do Aedes aegypti, do vetor, e agora agravada pelo Zika vírus, decorre mais de problemas de gestão da fragmentação. Bom, eu enumerei quatro problemas. Um é exatamente esse. O SUS, apesar de se chamar único, ele é muito fragmentado. E não tem gênio da gestão que consiga integrar, articular o combate às epidemias, à dengue, ao enfrentamento do câncer, da diabetes. A gente tem uma fragmentação federativa. Todas as cidades têm dois SUS, um estadual, outro municipal. Em geral, municipal é atenção primária, pronto atendimento, e hospitais, etc. A saúde coletiva pública fica dividida, a vigilância. Você acha que esse modelo não está funcionando mais? Ela esgotou, tem um esgotamento. A ideia é se integrar pela regionalização. Se aprovou uma lei do contrato público de ação, mas não está conseguindo efetivar. Então, o SUS está muito fragmentado. E está fragmentado também porque ele tem comandos separados da rede hospitalar, de especialidades, da rede de atenção base, da rede de saúde mental. A gente fala rede aqui, na verdade, são programas verticais, ou linhas de cuidados verticais. Que não se conectam. Que não se conectam e o centro dos sistemas nacionais públicos de saúde é essa capacidade de circulação desburocratizada dos casos, pacientes, das normas. A saída, depois a gente fala, mas outro problema que eu comentei foi o problema do Estado brasileiro, que é um Estado patrimonialista, incorpora a privatização dentro do orçamento público, ou privatiza, terceiriza a gestão. E o SUS fez algumas reformas. Nós criamos a gestão participativa, a conferência que nós estamos aqui, mas é insuficiente. Nós vamos ter que avançar mais em ter novas políticas, desburocratizar a licitação, descentralizar o orçamento para que cada serviço seja uma unidade orçamentária, possa fazer manutenção, comprar uma série de consumo, enfim. Nós temos que reinventar a gestão pública para não precisar de organização social, para não precisar dessa administração direta. Não serve para a saúde como não serve para a universidade. Administração direta serve. O atual modelo de administração direta não nos serve. O terceiro problema é a gestão de pessoal. É horrível a gestão do SUS, ficou a carga de cada município. Nós não temos carreira, não temos avaliação de desempenho. A formação estamos melhorando agora, a educação... Trabalho precarizado. Trabalho muito precarizado. Quanto mais fragmentado, mais precarizado, heterogêneo. E o quarto problema, não é um problema, mas é um desafio, é a gente repensar e reforçar a gestão participativa. Eu chamei os delegados e delegadas para a gente pensar no que nós estamos fazendo. Criticamos tanto a política tradicional aí, em que medida a nossa representação está representando as nossas bases, em que medida a gente tem diferenças e compõe um projeto comum, definindo o que é prioritário ou não. Enfim, eu fiz um apelo. Você acha que colocar o SUS constitucional, colocar em prática, é um desafio realmente? É um desafio porque o SUS é um pedaço de socialismo dentro de um país capitalista. É um pedaço socializado. O professor Márcio Postman falou que o SUS está na contramão do Estado neoliberal. E está na contramão, isso em geral, e está remando contra a maré. O Davi Capstanius, que eu vi no meu artigo, logo nos anos 90, que se chamava remando contra a maré. O SUS está querendo expandir o Estado, expandir o número de servidor público, intervir no mercado, controlar agrotóxico, ou seja, nós somos... Só que é um remando contra a maré que protege a população da violência, da agressividade do mercado. Acidente da Samarco, essa própria incapacidade de controlar a microencefalia agora, essa epidemia, enfim. Agora, em relação ao subfinanciamento, se fala na volta da CPMF, que ela é muito criticada, quais seriam as alternativas a um modelo de financiamento permanente que é defendido pelo Ministério da Saúde para o Sistema Único de Saúde? Eu acho... A gente tem duas linhas. Uma é novas fontes, que é o que o governo sempre insiste. A outra é repensar o padrão de utilização do orçamento. Márcio Postman fez as contas. Hoje, 50 bilhões de reais por ano de isenção fiscais do orçamento público federal, fora estaduais e municipais, que nós estamos passando para o setor privado. 50 bilhões a mais no SUS resolve muita coisa. É muita coisa. Um aumento de 25%. Então, a luta... Ou seja, se a gente pensar, então, esse tema de repensar o padrão de uso, nos últimos cinco anos, está uma estimativa dos economistas também, 550 bilhões de reais para a indústria automotiva, linha branca, do orçamento, do orçamento, ou através de isenção ou de repasso direto, através do BNDES. Ou seja, tem um padrão de gasto que é muito contrário às políticas públicas, contrário à maioria da população brasileira. Novas fontes têm que ser... Não pode ser regressivas. Não pode cair sobre a maioria da população. Tipo, imposto sobre consumo, sobre a indústria, produto industrializado. Nós temos que ter impostos sobre quem ganha mais. O CPMF, em alguma medida, é considerado um imposto progressivo. Entre... Na desgraceira que nós estamos, a gente não consegue mudar esse padrão de viver de CMS, de IPI, etc. Carga tributária muito alta. Carga tributária muito alta sobre a maior parte da população. Aí eu acho que talvez seja uma alternativa boa. Então, além de novas fontes, mas também a gente tem que repensar nessa... Repensar esse padrão de uso. Padrão de uso. Estou propondo aí que a conferência tire uma resolução contra o uso desses 50 bilhões. Propondo que proíba os governos federais e estaduais municipais de fazer isenção para o setor privado de saúde, odontologia, médico. Não pode. Hoje o Brasil vive uma crise econômica e política. O que pode trazer de reflexo para o SUS se a gente não atacar esses problemas que você citou aqui, esses quatro problemas de gestão, e também pensar em novas formas de financiamento, e também não só em novas formas, que você falou, mas repensar essas isenções fiscais que existem. Como é que o SUS pode ser prejudicado? Então, a crise política, eu acho que é normal da democracia. Uma das propostas daquela da fragmentação e de superar o Estado patrimonialista é que o SUS tem que ser público, mas menos dependente do poder executivo. Essa ideia da gestão participativa precisa ser radicalizada, nós temos que pensar, será que é possível ter um pedaço de espaço público com uma gestão que, óbvio que o poder executivo participe, mas que a parte dos profissionais de saúde, dos usuários, que o planejamento de necessidade de saúde, que a racionalidade técnica, sem ser veberiano, mas, enfim, que haja um outro tipo de política, eu acho que esse é um desafio. A crise econômica está prejudicando o SUS em cortes orçamentários, inviabilizando a possibilidade de novos investimentos. A gente tinha uma previsão de crescimento da saúde da família, da saúde mental nos últimos cinco anos, não ocorreu. A expansão de hospitais municipais, regionais, no norte, nordeste, eles não aconteceram, aconteceram 15%, 20%. Tinha uma proposta no começo do governo Dilma de reformar, ampliar 70% das unidades básicas de saúde que são inadequadas, infraestrutura, equipamento, avançou, conseguiu realizar 16%. É porque quando a gente escuta o discurso do ministro da saúde, falando em investimento, a gente percebe, mas está na contramão do que está acontecendo. É que o SUS, ele draga recursos, ele é tão importante, a força do SUS é o SUS real, e a nossa debilidade também, porque aí aparece o que está faltando. Mas o SUS é muito importante para o Brasil, por isso que é muito difícil propor a extinção do SUS, a privatização radical, dois terços dos brasileiros, 70%, usam muito o SUS, 80% dos diabéticos. A rede de saúde mental é imensa, com padrão de tratamento para o transtorno grave de saúde mental, que só a elite tinha. O tratamento de câncer está avançando, o transplante. Então o SUS, a saúde pública, todas as vacinas, a vigilância de alimentos, tem mil problemas, mas se não tivesse, era a barbárie sanitária de agrotóxico. Então eu acho que o SUS, ele é muito criticado, ele é muito falado, mas ele faz parte do imaginário e do real concreto dos brasileiros. Isso é a nossa força para enfrentar essa crise, para conseguir manter algum grau de custeio e de financiamento, apesar do caos que está aí. Agora, um discurso que me chamou muita atenção foi da Jane Gira Feghali, da deputada, e aí eu queria saber a sua opinião. Ela falou que deveria acabar com a lei de responsabilidade fiscal. Você concorda com isso? Não. A lei de responsabilidade fiscal precisa ser revista, refeita. Tem um item da responsabilidade fiscal que é absurdo e neoliberal, antipolítica pública, saúde e educação, que é o que limita o gasto com o pessoal, em 46%. No mundo inteiro, a Inglaterra e o Canadá, que são responsáveis, têm efetividade, gastam 60%, 62% com o pessoal. Então quando você põe essa lei, você obriga a comprar serviço do setor privado. Agora, o governo pode gastar mais do que tem. Precisa ver qual é o padrão de gasto. Nós não podemos admitir que o governo municipal, federal, gaste mais do que tenha. Isso não está equivocado. Agora, qual é o padrão de gasto? Por isso que eu falei, nós temos que pensar as duas coisas. E hoje que temos aqui a 15ª Conferência Nacional de Saúde, você falou em gestão participativa. Como é que você avalia hoje o processo da conferência, em relação à participação social? Porque é criticado por muitas pessoas hoje. Então, eu fui relator da 14ª Conferência, então eu participei ativamente da anterior e insistimos muito com o Conselho Nacional de Saúde, com os organizadores, que a gente tivesse a lista telefônica de reivindicações específicas de cada grupo de interesse, tanto dos usuários quanto dos trabalhadores, dos gestores, mas que a gente procurasse ter uma síntese, que indicasse para onde vai o SUS. em analogia com o que aconteceu com a 8ª Conferência de Saúde, que tinha 12, 13 páginas do relatório e que nos orientou durante 20 anos. Orientou o constituinte, orientou a implementação do SUS. Não conseguimos. Eu acho que há uma cronificação da representação. Os representantes de usuários e de trabalhadores estão há muitos anos, teve um afastamento das bases. Há uma mistura político-partidária, os grupos perdem a noção da necessidade de saúde e muitos dos conflitos são de grupos político-partidários, não se consegue. Enfim, eu acho que a gente tem que repensar também as nossas conferências, né? Repensar a representação do Conselho Nacional de Saúde, a forma que está sendo eleito, a agenda. Tá certo, Gastão. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço a vocês. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco eu volto com mais assuntos sobre a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Não sai daí, eu volto já já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, direto da 15ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Agora eu vou conversar com o Ronald dos Santos, Conselheiro Nacional de Saúde e Coordenador da Frente em Defesa do SUS. Ronald, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Sempre é muito bom estar aqui no canal da saúde, podendo trazer as polêmicas, os dilemas, para a gente consolidar o Sistema Único de Saúde no Brasil. Sempre é uma satisfação. Ronald, o financiamento é uma pauta que não sai das conferências de saúde. Hoje, aqui na 15ª Conferência Nacional de Saúde, como é que está esse olhar para o financiamento? Quais são as principais discussões sobre esse tema? Na verdade, esse debate se desdobra no conjunto dos eixos. Nós organizamos o debate num eixo temático, principal para aprofundar um pouco mais o debate, mas ao longo desses 25, 27 anos do Sistema Único de Saúde, o grande embate, a grande dificuldade de fazer avançar mais a passos largos foi justamente essa questão do financiamento, a ponto de que nós ficamos toda a década de 90 para poder regulamentar na Constituição Federal a questão de como é que se paga essa conta do Sistema Único de Saúde. Passamos toda a primeira década do século XXI até 2012 para discutir a regulamentação disso, que foi a regulamentação da Emenda Constitucional XXIX, que resultou na 141. Estamos agora, já com o Saúde Mais 10, com diversas ações, discutindo a necessidade de se colocar o aporte suficiente de recursos no SUS. Por muito tempo, a divisão da formação de como se formam os fundos públicos e como se distribui esses fundos públicos é justamente o grande debate, inclusive o debate sobre o SUS, sobre a responsabilidade do Estado em garantir o direito. Então, na verdade, discutir o financiamento é discutir SUS, é discutir o Estado. Então, a conferência está sendo bastante vitoriosa e o debate sobre o financiamento, na verdade, embora tenha um eixo, ele está permeando o conjunto dos debates. No primeiro bloco do programa, eu conversei com o Gastão Wagner, presidente da Abrasco, e ele disse que a gente não pode pensar só em novas fontes de financiamento. Temos que pensar também na isenção fiscal que os planos de saúde têm, que nós pessoas físicas também temos, com relação a gastos de saúde, que isso traria um volume financeiro para o SUS muito grande. Eu acho que é importante, mas eu acho que isso é secundário. Eu acho que isso é secundário. A questão central é o seguinte, transações financeiras participam na formação dos fundos públicos com 2%, enquanto a folha de pagamento, os trabalhadores, participam com 35% na formação dos fundos públicos para garantir as políticas públicas. Renda e patrimônio não contribuem, contribuem com 1,2% na formação dos fundos públicos para garantir as políticas públicas. Quando nós falamos, perfeito, é importante, é uma injustiça, com certeza, a questão dos planos. Tem que ser combatido, mas eu acho que isso é secundário. A questão central está no processo de formação dos fundos públicos, porque para você enfrentar os bancos, para você enfrentar as grandes fortunas, você precisa de lastro político na sociedade. Eu sou sindicalista, eu represento uma federação de sindicatos, e a minha base, e como a base de vários sindicatos, uma das questões que eles reivindicam é plano de saúde. É uma questão objetiva, uma questão material que tem que ser enfrentada, tem que ser debatida. Mas uma coisa que a gente aprende na luta, que não adianta a gente colocar o nosso desejo na frente da realidade concreta. Nós, objetivamente, precisamos ver aonde a gente reúne mais forças para enfrentar de fato o problema. É um volume significativo, é 12 bilhões. Mais ou menos isso é o valor da renúncia fiscal. Mas nós estamos falando de alguém, de um setor, como, por exemplo, o sistema financeiro, como, por exemplo, as grandes fortunas, que tem um potencial de 70, 80 bilhões. Muito maior para contribuir. E para fazer esse enfrentamento, inevitavelmente, nós vamos ter que ter o apoio político, não podemos nos contrapor aos setores médios da sociedade. Então, do ponto de vista tático, do ponto de vista de você enfrentar de fato o problema, você tem que ir na questão central do problema. A questão central do problema é como são formados os fundos públicos e para onde eles vão. Essa é uma questão, acho que perfeito, tem razão. O gastão é um debate que precisa ser enfrentado, ainda mais agora, com a possibilidade da entrada do capital estrangeiro, que é o mais novo avanço do capital financeiro sobre todas as atividades econômicas. Já estava na educação, agora vem para a saúde. Mas que, na verdade, já está se apropriando. O capital financeiro, o sistema financeiro já está se apropriando. Eu fiquei sabendo nos debates, mais claramente, mais recentemente, que me deixou impactado a respeito do consignado do SUS. Sabia disso? Sabia que tem o consignado no SUS? Sabe o que é o consignado do SUS? O consignado do SUS é o seguinte, o gestor lá, no município, ele vai no banco e faz um empréstimo para pagar suas contas e faz a consignação dos recursos de transferências federais. Ou seja, o recurso não vai mais para o serviço, vai direto para o sistema financeiro. Já fica empenhado direto. Ou seja, o sistema financeiro está, inclusive, capturando os fundos públicos da saúde. Então, é um processo bastante perverso que precisa unir muita, uma muita força política e social para fazer o enfrentamento. Nós estamos vivendo agora, em 2015, já vivemos em 2014, um problema sério. Em 2014, parte dos gastos efetuados em 2014 foram pagos com recursos do orçamento de 2015 porque houve uma insuficiência orçamentária. Faltou recursos, mais de R$ 3 bilhões. Esse ano, novamente, já foi anunciado, inclusive, para o ministro, de que aproximadamente R$ 5,9 bilhões da MAC vão ser pagos com o orçamento de 2016. E em 2016, o buraco parece que nós, da Comissão de Orçamento, chegamos aos cálculos, próximo a R$ 16 bilhões. Então, é um problema que precisamos reunir muita força, que vai ser muita força para enfrentar esse problema. Pois é, a crise financeira está ruim agora, em 2016, a tendência é piorar. Você foi uma das pessoas que iniciaram o movimento Saúde Mais 10, pedindo mais recursos, 10% do PIB para a saúde. Você acha que é inviável, no momento econômico e político que a gente está atravessando hoje? Exatamente o contrário. O problema que o Brasil mais enfrenta hoje é a sua política econômica recessiva, que todos os setores não estão mais investindo em absolutamente nada. É uma restrição absurda dos investimentos. E aplicar recurso em saúde significa investir. Significa investir lá naquela unidade básica, significa você fazer circular, ativar economicamente. Por isso que é esta tese de que investimento em saúde são gastos, na verdade, é um discurso daqueles que querem colocar esses investimentos, não na responsabilidade do Estado, não na responsabilidade de carrear recursos dos fundos públicos, para garantir direito, e sim para fazer desta atividade econômica um espaço de alferir lucros. Então, a receita para sair da crise é investir, investir no povo brasileiro, investir em políticas públicas e, entre elas, o SUS. Ganhou muita força, ganhou muita força. A gente conseguiu dar um fôlego, ou seja, manter o Saúde Mais 10, através da Emenda Constitucional 01-2015, que resgata a proposta que os 2,2 milhões de brasileiros apresentaram de 10% das receitas correntes brutas. Já foi aprovado na Comissão Especial. E a gente tem esperança que, com essa força, energia, a soma de forças políticas da conferência, a gente consiga fazer com que, ainda nesse ano, o Congresso Nacional consiga aprovar essa medida. Porque, não tenho dúvida, a gente sabe que, com a crise econômica, as receitas dos municípios, dos Estados, vai cair abruptamente. Ou seja, o grau de dificuldade que nós estamos calculando pode ser que o buraco seja muito maior. E você insistir na restrição dos investimentos, significa você não querer sair do buraco. Ou você investe para fazer com que a economia se dinamize, que você consiga resgatar o crescimento econômico, fazer um movimento contrário desse movimento recessivo, de alta taxa de juros, de restringir os investimentos. Ou você investe, porque, se não, se continuar nessa política econômica, vai simplesmente continuar cavando o buraco cada vez mais. E o que a Frente em Defesa do Sul espera, em relação ao financiamento que sai aqui da 15ª Conferência Nacional de Saúde, que seja diferente do que já aconteceu em outras conferências? Então, nós debatemos isso ao longo desse último ano, e a Frente lançou um manifesto no dia 10 de novembro, ela foi lançada no dia 10 de novembro com presença de governadores, com presença de prefeitos, com presença das centrais sindicais, dos movimentos sociais, uma representação bastante grande de parlamentares, e fechou o seu manifesto, a sua proposição, com três agendas fundamentais. A primeira agenda é a aprovação da X01-2015, que resgata os 10%, escalonado até 2019, resgata os 10% da União, que é quem tem condições, de fato, de colocar mais recursos. A segunda questão que precisa ser tratada é essa questão da origem, da origem dos recursos. Tomamos coragem de apresentar a questão da defesa da taxação das grandes fortunas, mas também tem coragem de dizer da necessidade da contribuição da movimentação financeira, a defesa da CPMF para os andares superiores dos assalariados e daqueles com maior renda. O pessoal estava indo à CPMF aqui na conferência. Mas a gente vai enfrentar esse debate, a gente vai enfrentar esse debate com a seguinte fala, quem vai à CPMF está defendendo aqueles 2,7% da população brasileira que ganha mais de 10 salários mínimos. Quem vai à CPMF não sabe que a divisão do bolo, a contribuição da movimentação financeira, que só do orçamento da União pega mais de 500 bilhões, essa movimentação financeira participa com 2, 3% na formação dos fundos públicos. Quem está vaiando a CPMF hoje, está sendo boca de aluguel da elite financeira do nosso país. Então, vamos ter coragem de fazer esse debate. Nós precisamos fazer esse debate. Ou vamos para a ofensiva, ou vamos ficar reproduzindo nos debates, nos embates com a sociedade, reproduzindo aquilo que aqueles que nos seus programas ordinários detonam o SUS, atacam o SUS e são financiados por plano de saúde, por seguradoras. Vamos estar reproduzindo esse discurso. E mais, vamos estar sendo boca de aluguel desses 2,7%, que é a elite. Eu diria nem desses 2,7%, eu diria dos 0,3% da população brasileira, que são os detentores das grandes fortunas no nosso país e das grandes movimentações financeiras. Está certo, Ronald. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Tranquilo, queria agradecer. Agora parece que o canal saúde vai ficar aberto, que a gente possa conversar com o Brasil inteiro por mais oportunidades, utilizar esse instrumento de comunicação para a gente fazer um processo de resistência e defesa desse patrimônio que é de todo o povo brasileiro, que é o SUS. O bate-papo na saúde vai ficar por aqui. A gente se vê num próximo programa, direto da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Até lá. Legenda Adriana Zanotto